Neuroticão a ponto disso aqui filha, é o bloco agonia do cachorro naquele speak, tá ligado né? Marque é fuma é gravações, viaja véi, viaja véi Que porra de bonitinho, não vou me tipar ninguém Nós é fio que mete bem, que mete bem, que mete Na suburbana é putaria, não vou me tipar ninguém Nós é fio que mete bem, que mete bem, que mete bem Que mete bem, que mete bem, que mete Vai, vai, vai Nós é fio que mete bem, que mete bem, que mete bem, que mete Azeze já no Youtube, Mateus filmes No colinho não é putaria, não vou me tipar ninguém Nós é fio que mete bem, que mete bem, que mete MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET... NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET... NO ARENOSO É PUTARIA! SÓ VIOLA, SÓ VIOLA, SÓ VIOLA! Ah, ela tá me chamando de bonitinho, De Castelo! Ela tá me chamando de bonitinho, Matheus Filmes! Que porra de bonito, vida! Que porra de bonitinho, negócio de bonitinho, véi! Que porra de bonitinho! Não vou me tipar ninguém! NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET... Na suburbana é putaria, não vou me tipar ninguém! NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET... QUE MET BANK, MET BANK, MET... VAI, VAI, VAI! NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET... NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET... E NU LOBATO É PUTARIA, NÃO VOMITIR PÁ NIGUEM! NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET... NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET... VAI, VAI, VAI! NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK, MET BANK... NÓS É FIU QUE MET BANK, MET BANK, MET... NO COROA DO... SÓ VIOLA, SÓ VIOLA, SÓ VIOLA, SÓ VIOLA... NEUROTICÃO A PONTO DISSO AQUI, FILHA! É O BLOCO AGONIA DO NEUROTICO NAQUELES PICK, TÁ LIGADO NÉ, VÉI? COMPINHA DE DECA, PRODUÇÕES E MATEUS FILME, VÉI... 244, CÊ AMA? TE DO TAPA NA CARA, NÓS VAI FAZER AMOR NA MINHA NOVA SAARA... COMPINHA. SENT PARA NA CLONADA, CÊ TAL A C those, CÊ TAL A CLONADA... SENT OUTRA CÊ TIL WEICIM TOVE A BEAU INCREAN á UHUVU protesters podrá steering minhas ŞE blues TV müsret é o motivo branco swing da Someone NUMBER NOTTE MÊDV Abdullah IMDr. 2013 Um Adelso Pagodão, Gustavo Cardoso CDs, naqueles piques, tá ligado, né? Essa parada vai bater, essa parada vai bater, velho No paredão ela senta, ela quica Ela fode pra porra No paredão ela senta, ela quica Ela fode pra porra Fode pra porra Fode pra porra No paredão ela senta Vai, vai, vai Fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra Vai, 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 vai Fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra Só viola, só viola, só viola No paredão ela senta Fode pra porra Ó vocês, ó vocês, viado Fode pra porra Ó o pai Jeff, ó o pai Jeff, ó o pai Mareiro Naqueles piques, fode pra porra Ela fode, ela fode, ela fode Fode pra porra No paredão, senta, ela quica Ela fode pra porra Fode pra porra Fode pra porra No paredão ela senta, ela quica Ó o pai, velho Isso gostosa Isso Fode, fode cachorra, fode Como até os filmes ela fode, velho Fode cachorra, fode Vai, vai, vai Fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra, fode cachorra Vai, vai, vai Fode só cachorro Fode só cachorro Fode só cachorro Fode cachorro Fode cachorro Ooooo Cachorro louco